Música Ultimamente o São Paulo vem sofrendo para encontrar um lateral direito que se firme no time titular Após nomes de sucesso como Juan Fronha e Dani Alves, Decepcionari ou São Paulo Foi em busca de mais um nome de peso para a próxima temporada, trate-se de Rafinha O ex-gremista chega justamente para a missão de apagar os recentes fracassos da lateral direita de São Paulo Os últimos jogadores que se destacaram na posição foram Cafu de 1990 a 1994 e Cicinho entre 2004 e 2005 Desde então, diversos nomes chegaram, mas nenhum se firmou Em 2019, a torcida criou grandes expectativas com as chegadas de Dani Alves e Juan Fronha Apesar da experiência, o espanhol teve dificuldades para se adaptar ao futebol nacional Ele disputou 56 partidas e não marcou nenhum gol Já Dani Alves, por sua vez, até começou bem a sua trajetória no São Paulo E ajudou a tirar o time da fila de títulos com o troféu do Paulistão Mas com o decorrer do tempo, foi se envolvendo em polêmicas e irritando os São Paulinos O jogador teve seu contrato rescindido e sobrou uma dívida de quase 25 milhões para o Tricolor Enquanto isso, quem vinha recebendo oportunidades na posição era Igor Vinicius Nessa temporada, ele disputou 40 partidas, mas ainda segue sem convencer Não à toa, a Cine vem improvisando diversos jogadores no setor Como Marquinhos, Igor Gomes, Charlo e Gabriel Sara Em 2022, portanto, Rafinha tentará, enfim, afastar o fantasma da lateral-direita de São Paulina O lateral chega após uma rápida passagem pelo Grêmio Em entrevista à Rádio Bandeirantes, Belmonte informou sobre a situação de monitoramento dos zagueiros pelo São Paulo O diretor falou sobre a possível contratação de Kaká Nós sequer fizemos uma oferta ao Kaká Houve sim pelo trabalho dos scouts o surgimento do nome dele Estávamos esperando a situação do Bruno se resolver Sabemos que precisamos de um zagueiro para a composição do elenco Mas nós não procuramos o Kaká Disse Belmonte Outro zagueiro que interessa ao São Paulo é o zagueiro Canu do Botafogo O jogador foi parte fundamental para a subida do Botafogo para a Série A Ele tem um valor financeiro que o São Paulo não tem a possibilidade nesse momento de fazer a contratação Então nós abrimos mão Mas repito, o Canu é um zagueiro excepcional Capitão jovem ainda Foi figura importante na subida do Botafogo Ele já é e será um grande jogador Finalizou Belmonte O Ceará mira outras opções para a posição de centroavante Após não receber uma resposta de Pablo do São Paulo No último fim de semana Segundo fontes ligadas ao Ceará O clube não vai ficar esperando e segue na busca por um atacante para reforçar o time de Thiago Nunes O clube recebeu o ok de São Paulo para contratar o jogador por empréstimo de uma temporada Mas ainda aguarda um posicionamento do jogador sobre a oferta realizada De acordo com a fonte ouvida, a oferta está vencida diante do silêncio dos últimos dias O Ceará demonstrou interesse em Pablo na última semana do ano passado O São Paulo quer negociar o jogador e aceitou a oferta cearense Como confirmou o presidente do Ceará, a Rádio Bandeirantes O clima de Pablo no São Paulo é ruim em virtude da grande cobrança da torcida sobre o atacante Contratado há três anos com o status da estrela E a maior negociação da história do São Paulo Cerca de 26,6 milhões na época O jogador se tornou alvo da torcida por atuações ruins e gols perdidos na última temporada Principalmente no jogo contra o Palmeiras pelas quartas de final da Libertadores O jogador teve o contrato renovado e aumento salarial na temporada passada Depois de disparar um gatilho no acordo anterior O jogador terminou 2021 como o atleta que mais participou de gols do São Paulo Com 17 colaborações diretas